você vai esquecer de que eu acho que eu esqueci do meu matagal claro que não com todo o fedor do mundo pode levar mano só que é para você também serve o sony eu não vou deixar de ver como é no laser que eu faço um perguia de um laser e nem me leva agora tem que ficar fazendo aqui barbeador para me coçar mas eu agradeço a declara né para quem fazer barbeador de um real meu Deus do céu por favor tem como sair de perto de mim tu não é sincero né tu não é sincero tá encarnado três dias aí então vale mais declaração testemunha claro meu filho cadê vem aqui você tá vendo quanto é que eu tô gastando né com você né olha aí olha o prejuízo 50 por aí que pessoa quer dar quanto 150 tô pagando ele não sabe de nada ele tá mandando mandou é para tu ver que não é chefe para tu ver para tu mole mas eu tenho que saber que se tu mandou tá mandado é que eu quero entender uma só preço 6 cento mais nenhuma tu merece tu merece já pagou dois aluguel de um quarto tá vendo que comigo é só é só progresso ataro é nós mesmo E aí E aí E aí O que a gente fez agora vai pro quarto que Brás colocou pra mim, que era o quarto de Guilherme, né? É, agora é seu. Agora é meu. Minha casa é sua, minha vida é sua. Minha casa, minha vida, minha casa é sua. Minha casa é sua, minha casa. Pedi um desejo. Isso, fica rico. Isso, vai ficar, já tá rico, cara. Minha vida é tua, eu me entreguei pra tu. É isso, me dá, venha cá. Eu me entreguei tudo pra você. Me dá pro celular. Tô vivendo pra tu. Não, calma, o quê? Me dá pro celular. E é isso aí, troca, acompanha mais as histórias, ativa as notificações. E nada é marketing, tudo é surto. Aí dá uma só no Piap, aí dá uma só, tudo é surto. E é isso aí, é nóis. Brevemente vem o meu Instagram. É, três meses. É, mas vai dar pra colocar aqui pra sala, pra lá no passado. Ei, porra, não se guarda a comida do quarto não, mano. Isso é na geladeira, no armário, né, porra? Me ajude. O bicho quer botar no quarto, velho. Quer tirar, né? Vamos pegar aqui, né, menino? É, a feira é tua. Não é. Mas vamos botar aqui, né? Onde tem que colocar na geladeira, no armário. O bicho quer guardar dentro do quarto. Ó. Ó, bota uma banha agora, Victor. Toma banho. Quer tomar banho não? Claro que quer. É bom, ó. Tu suasse, cara. Deixa eu botar o pano. Tomar um banhozinho, né? Por favor. Lavar as mãos não é tomar banho não, Victor. É o quê? Lavar as mãos não é tomar banho não, Victor. Você vai tomar banho. Espera aí que eu vou lhe ajeitar, viu? Quem sabe lhe ajeitar eu? Eita, minha mãe. É, muito. Ah, muito bem. Bora lá aquele dia. É, mãe. Ajeita ele. Bom, bom. Cuide dele, viu, mãe? Claro. Eu vou no banheiro aqui. Bom. Mas eu não vou lavar não, Victor Victor. Eita. Tá rindo, né? É o quê? Tá viajando falando... Não. Com liberdade com a minha mãe, porra. Bora, bora. Como se eu... É, sim. Como se tu gostasse, né? É, não. Tu pode... O bicho pulou a cerca do 13 de maio, meu. Pulei a cerca do 13 de maio. Cheguei lá. Quando eu pensei que ele parou, eu disse, agora ele para. Quando de repente veio um homem, treinado com não sei o quê, com galera. Me pegou assim pela camisa, de frente da Assembleia de Deus. E agora... Opa, hein? Como se tu já tá em casa? Já tá em casa. Claro que tá em casa. Aqui é tua casa. Eu tô em casa, mas eu quero... Sim, vem cá. Tu quer papadeia velha? Tu gosta de ele? Amo. Vou fazer agorinha. Faz, mãe. Faz papadeia velha pra ele. Ele vai engordar. Com muito leite é pouco leite. Muito leite. Hum. Assim, né? Que fique grosso. Olha o aparelho dele. Cigarro, meu Deus, cigarro. Não tem maconha. Não tem bebida. Não tem ice. Comer e dormir. Coisa que eu pensava em quando eu tava na fama. Aí eu pego, entro no vício e agora no vício tu me recupera e faz isso que é um sonho. Que eu tô aqui sendo um privilegiado, né? Com comidas, com mansões, com uma casa de luxo. Desceu a criança rica que dá nem vontade de olhar porque pensa que vai pagar a taxa. A pessoa pega e vem pra cá. Tem ar-condicionado, uma pessoa acordada de manhã. Que eu durmo de quê? De dez horas da noite, acordo três horas da tarde. De tão bom que é o ar-condicionado. Aí a pessoa deita, sonha uma vez, sonha duas vezes, sonha duas quadras. É uma maravilha. É uma maravilha. Aí vem o pensamento ao contrário. Tem uma clínica de reabilitação pra você aí, querido. Mas amiga, a sua companhia me faz bem. Eu quero só você. Porra. Vitor, tem 99, vô. Vitor, tem uma clínica de reabilitação pra você aí. Vai pra cá fazer o quê, né? Ficar aqui. Clínica. Sim. Clínica pra quê? Tem rose aqui. Rose e clínicas. Rose e clínicas. Pra casa pra quê, porra. Chega batendo. Aqui é teu lugar. Aqui é tua casa. A casa dele é onde, Guilherme? Aqui, pau. Tá ligado. Hashtag tem que sair. Não. Tá apreendido. Tá bom. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. É isso aí. aqui azulzinho é o remédio para quando quiser usar o 99 pop esse é o remédio pop mas ele vai chamar a gente tchau o Instagram eu tô aguentando olha eu tô de boa boa deixa eu levantar aqui para ficar com mais escama ainda né só vê só como passa eu tô gostando de tá aqui quem não queria tá aqui tá ligado todo mundo queria tá aqui mas a pessoa quer ficar aqui mas a pessoa quer gravar vídeo de manhã a pessoa não quer dormir a pessoa quer produzir a pessoa quer fazer ali um réus quer estourar um vídeo aproveitar ele para repostar como eu disse a você daqui a três meses não mas não daqui a três meses eu sei lá mas daqui em diante dá para fazer o quê pegar meu celular e fazer vídeo no meu celular no meu Instagram durante três meses quando completar os três meses eu prometo vocês acham que dessa opinião dele aí ó galera ótimo para você ótimo para você eu tenho que ter o meu Instagram agora não daqui a três meses todo mundo já concordou mano não vou tá perguntando direto não tu lembra daquele que é que lá daqui a três meses daqui a três meses todo mundo celular tô vendo Instagram para fazer vídeo vídeo no meu Jesus ó Cadê o que Jesus eu tô me libertando já pai ele fica rindo aqui rito eu vou para inglês eu vou pai eu vou eu vou eu tô é de pouquinho é porque não é fácil não ou eu vou me me libertar eu sei se eu colocou ele no meu caminho mas tá me atrapalhando também porque eu tô me estressando se eu sabe que eu não me estresse eu nem tão fácil hoje eu fugi no marco zero do marco zero até o treze Maio até o treze Maio o parque é pai já tô ficando é doido Jesus vai pai vai vai cadê Vitor ele ligou cadê por quê a ligação tá aqui ó ligando de novo cadê ligando e não cai tu ó fala com ele ele vai ele vai postar não postar não aqui pra ele essa música aqui é para tu mim Vitor tá eu vou querer me preparar tá eu tô pra te vacilar ou tem para te alimentar ou tá pra te amor ó só viva cantar ou tá pra te venti ou tem para te dar lutar Canta pra ele Geraldo ele precisa te ouvir ele precisa te escutar pô entra na mente dele Gelado cantando vai tu se tu cantar tu vai entrar na mente dele Olha aí, é o Guilherme Olha aí, é isso Olha aí, é o Guilherme Olha aí, é o Guilherme Olha aí, é o Guilherme Toma o Gabi Agostinho 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 oito horas. Oito horas da manhã a gente já vai viajar, beleza rapaziada? Porque ele tem que descansar, né? Ele tem que dormir hoje aqui, para a gente acordar. Tá feliz, tá feliz, tá feliz, tá muito feliz, claro. Tá feliz. Vai dormir hoje aqui de novo. Mais uma luta concluída com sucesso, rapaziada. Vai dar tudo certo. Vai dormir para a gente viajar. Ó, nós vai viajar. Eu tô muito feliz, cara. Eu tô feliz. Tô muito ansioso para a viagem, mas tu não tá não, Vitor. Chora, amor. Chora, amor. Chora, amor. Ele tá chorando. Chora, amor. E o que, caralho? Pobre e fiel. Pobre e fiel. Não tem nada Não tem nada Agora eu vou... Eu vou... Não pode acabar Nossa amor Assim Como que caralho? Como que você? Você quer? Tu nunca me amou Você quer? Você só me errou Sobe o som No, no, no Sobe o som Bora, bora, bora Duelo, duelo, duelo Você gostava muito de cachorrada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai uma vez agora bora 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 o rei do passinho esse aqui é o rei tem que respeitar meu menino é muito sério é o rei cadê ele? tá ligado que tu é você já é cria essa é cria pode muito Ela gosta de... Isso! Deu caralho! O que? Oh, é legal! Ai! 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 Olha o homem aqui, olha o homem aqui! Cadê? Bota aí o lado do filme! Olha ele aí! Ele só aparece aqui não! Ele não viu! Foi tu que inventou ou foi Vitor? Ah! 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 e aí sem trabalhar, que um dia aí roubar, não dei para ladrão, essa é minha profissão, essa é minha profissão é. chegou o pipo, aia, aiaaaa aia, aia... �irar é peso, porra olha aqui atrapalha aí, eu já erava nessa tia, o piá já erava porra, o piá já erava, tu era pica, tu ainda é porra, aceitaram, o piá era peso porra, não deixou de ser peso não porra, ainda existe o Vitor Sena aí, eu disse que é você que vai trazer ele, eu falei que eu ia trazer ele, ele tá aqui pra vocês, o piá tá aqui, aí vai continuar, e vai continuar porque eu tenho fé que Deus é maior, tropa, Deus é maior, Deus é maior, o bem sempre vence, e é isso aí, passando para parabenizar o Arthur Brainer, pelo trabalho que ele tá fazendo aí, com o Vitor Sena, trabalho lindo, meu irmão, lindo, lindo, e que Deus te abençoe, e ele vai te abençoar mais ainda, como ele já vem te abençoando, e mais uma vez, né negão, tu tá provando que o conteúdo... Eita, tá aí ó, dá música evangélica... Vitor, na história da humanidade, foi um capítulo a parte, antes e depois, princípio e fim, Louva! Vitor, na história da humanidade, foi um capítulo a parte, antes e depois, princípio e fim, o acústico está escrito, que ele é inteligente, Senhor dos senhores, saudável, cordeiro de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, a tal ser, só Ele é, só Ele é, refeio do santo, faz a dele em mim, a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel... Deus é fiel... Deus é fiel, e ele é, fiel... Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão e batido, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel, e se o dele é, tem onde ele espera, ele é de Deus, de questão, se ele não há, só ele com a pedida, despedida... Estou a, estou a cromar, o medo chegou e eu estou a chorar Mas a tua palavra diz que o choro pode uma noite durar E pela manhã a alegria virá Tá vendo que a alegria vem de manhã? Mas Senhor, a noite é longa e demora passar E meus inimigos estão a sombrar de mim Põe olho para o céu, de onde me virá o socorro E eu pergunto a sua doce voz, a minha calma Eu esperei a descer Aleluia 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 Eu estou muito feliz, eu estou feliz Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou teu Deus Só te levar Descansar Missão concluída Missão concluída Missão concluída Ajoelha 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 Tem que respeitar que a minha missão é que eu concluo todos os dias Eu sou de raça Eu sou de raça Eu sou de raça Foi Deus Obrigado meu Deus Obrigado Senhor Deu tudo certo rapaziada A Vitor Sera dormiu hoje aqui de novo Ele dormiu de novo Ele dormiu de novo Ele dormiu de novo Ele está no nosso mundo Ele está no nosso mundo A gente vai trazer ele para o nosso mundo de volta Cadê a chave no quarto? Cadê a chave? Eita Tá Tá Tem que trancar Cadê a chave do quarto? Não é isso aqui não Não é isso aqui não Faz um teste É não Será que é da hora? É, tem pra Pega não Pronto é rapaziada Agora vocês podem dormir tranquilo aí na paz de Deus Que Vitor Sera tá bem É rapaziada Agora Agora Descer Pode dormir aí na paz de Deus Ele está dormindo na paz de Deus Entendeu? Ele está dormindo na paz de Deus É isso aí minha tropa Boa noite pra geral Meixão concluída E é nóis Vou dormir agora Vou tomar um banho agora Vou dormir E até amanhã tropa Eu amo vocês Vocês são o amor da minha vida velho Eu amo vocês Tá ligado? Eu amo muito vocês velho Eu amo muito, 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 muito E amanhã tem viagem com Vitor Sera Todo mundo vai querer assistir velho Tchau 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 Tchau